De mais nada, gostaria de agradecer imensamente a sua gentileza, a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesta manhã. Um prazer enorme, uma honra. Bom, eu acho que eu já vou fazer na apresentação, para a senhora já começar, a gente normalmente dá essa tolerância de cinco minutos para o pessoal ir chegando, se conectando. Esses probleminhas eletrônicos são sempre comuns. Pessoal, bom dia a todos. Gostaria muito de fazer essa apresentação aí da professora Oristela Ramos. A professora Oristela é doutora em cardiologia pela USP e atualmente chefe da sessão de valvopatias do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. As suas credenciais são enormes, a sua experiência é gigante e para nós é uma honra tê-la conosco nesta manhã falando desse assunto tão em voga atualmente, que é a estenose aórtica, que depois do advento do TAV ganhou quase que um tamanho de pandemia. Acabou de apresentar uma vez. Acho que entrou um áudio aí do Arthur. Ai, obrigado. Então, quase que estamos aí vendo uma pandemia de estenose aórtica e as suas repercussões, a sua importância. E o TAV nos trouxe também uma mudança de comportamento da cardiologia com a consolidação do Heart Team. Eu acho que nenhuma outra técnica, nenhuma outra inovação em cardiologia teve uma expansão tão rápida, tão consolidada, isso graças aos resultados alcançados. Não foi sem razão. Bom, então eu já passo a palavra à senhora, professora, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu também quero agradecer a Maurício, a equipe do Hospital Encore, que todos trabalham juntos, e falaram um assunto que realmente, como o Maurício falou, é praticamente uma pandemia. Depois que a gente começou a pensar mais em estenose aórtica, principalmente no idoso, o número de casos aumentou bastante. Então, vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico, um monte de detalhes, como conduzir um paciente com estenose aórtica e como decidir entre TAV e cirurgia. Opa, agora não vai para frente. Bom, o que precisamos saber, então, diante de um paciente com estenose aórtica? Primeiro, se a estenose aórtica é realmente importante, qual o estágio da doença? American Heart, American College, eles dividiram as doenças valvárias em estágios, A, B, C e D, que eu vou falar, lembrar adiante. Se o paciente tem sintomas, e se esses sintomas realmente são decorrentes da estenose aórtica, os clássicos são insuficiência cardíaca, síncope ou angina, qual a repercussão dessa estenose aórtica, disfunção ventricular esquerda, arritmia, hipertrofia excessiva, qual o risco cirúrgico do paciente, qual a expectativa de vida dele, e lembrar que o objetivo de qualquer intervenção, seja TAV ou cirurgia, é sempre melhorar os sintomas, aumentar a sobrevida, melhorar a função ventricular esquerda, ou prevenir a disfunção irreversível do ventrículo esquerdo. E aí, quando a gente fala em melhorar sintomas, já entra a polêmica de tratar ou não o paciente assintomático, já que ele está feliz da vida e se diz assintomático. Aumentar a sobrevida também, a gente tem que pensar bem no paciente com estenose aórtica, que é uma idade muito avançada, 85, 90 anos. Será que a gente vai aumentar muito a sobrevida dele? E, entre outras controvérsias, que nós vamos conversando no decorrer da apresentação. Então, relembrando aqui a gravidade da lesão, de todas as lesões vulváveis, a American Heart sugere que, para o raciocínio clínico, isso é muito bom para os clínicos, os mais jovens, os residentes que estiverem assistindo, classificar entre A, B, C e D. Então, bem simples, o A e o B. A lesão vulvar, no caso, estenose aórtica, é discreta moderada, um gradiente entre 30 até 39. A área vulvar não é menor que 1 centímetro quadrado. Então, A e B, a estenose aórtica, é moderada. C e D, a estenose aórtica, é importante, caracterizada por uma velocidade de fluxo maior ou igual a 4 metros por segundo, um gradiente médio maior que 40, e uma área vulvar menor que 1 centímetro quadrado. A diferença do C e o D é que o C, o paciente, é assintomático e o D, o paciente, é sintomático. E temos alguns detalhes ainda. No C, ele subdivide em C1 e C2. Ambos têm estenose aórtica importante, mas o C2 já tem algum grau, algum marcador de mau prognóstico, que, no caso, é a fração de ejeção menor que 50%. Então, ele é assintomático, ele tem estenose aórtica importante, mas já tem uma fração de ejeção menor que 50%, então, ele é considerado C2. E o D, é o D1, D2 e D3. Essa classificação é baseada, praticamente, vai ser bem simples, no gradiente VE-AO. Então, o D1, o gradiente é maior que 40 milímetros de mercúrio, independente da fração de ejeção. Pode ter a fração de ejeção normal ou baixa. Nesse D1, quando ele tem fração de ejeção baixa, mas consegue manter um gradiente elevado, maior que 40 milímetros, a gente chama de afterload mismatch. provavelmente, a fração de ejeção está baixa, por conta dessa pós-carga muito aumentada. Então, há uma desproporção entre a hipertrofia e a pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, a fração de ejeção cai, mas ele consegue manter um gradiente ainda elevado. Então, esse é o D1 clássico. O D2 é o baixo fluxo, baixo gradiente. O paciente tem área valvóia menor que 1 centímetro quadrado, mas tem fração de ejeção menor que 50 e gradiente também menor que 40. Então, nesse caso, há dúvida se a estenose aórtica é importante ou uma pseudoestenose aórtica. Por isso, é necessário fazer um ecoestresse com dobutamina e fazer o diagnóstico diferencial. E o D3, o paciente tem área valvóia menor que 1 centímetro, gradiente menor que 40, mas ele tem fração de ejeção normal. E aí fica-se a dúvida, se a fração de ejeção é normal, por que esse paciente não faz um gradiente alto? Então, uma das coisas que se estuda é o stroke volume, que, em geral, nesse caso, está abaixo de 35 ml por metro quadrado. Então, em geral, ocorre em mulheres com hipertrofia também excessiva, cavidades ventriculares pequenas, pacientes hipertensas. Então, o diagnóstico diferencial aqui também com a miloidose, às vezes, é necessário fazer nessa faixa etária. Então, olhando já essa tabela, a gente fica um pouco claro que o A e o B, o tratamento é clínico, avaliar esse paciente aí, uma vez por ano, fazer um ecocardiograma, exame físico, etc. O C2, que ele, apesar de assintomático, já tem uma disfunção ventricular esquerda, e o D1, D2 e D3, já é indicada uma intervenção. Troca-valvar cirúrgica ou transcateta, de acordo com as avaliações do paciente. O grande problema do tratamento é esse C1 aqui, que o paciente é assintomático e não tem um marcador de gravidade, pelo menos no caso aqui das diretrizes, eles usam a fração de ejeção. Então, sintomas, insuficiência cardíaca, angina ou síncope, é a primeira coisa que nós precisamos procurar. Depois, se o paciente é assintomático, vamos buscar os marcadores de mal prognóstico. E depois disso, escolher a intervenção mais adequada e mais segura para cada paciente. Essa polêmica dos sintomas é muito antiga e continua ainda um pouco verdadeira, não tanto como antigamente, mas ainda um pouco verdadeira. Esse gráfico mostra a história natural dos pacientes com estenose aórtica. Então, o paciente com estenose aórtica assintomático, ele tem uma sobrevida praticamente normal, igual da população da mesma idade e sexo. A partir do momento que eles começam sintomas de insuficiência cardíaca, síncope ou angina, essa sobrevida cai significativamente. E só tem um tratamento que pode trazer essa curva para o que ela era inicialmente, que é abrir essa válvula aórtica ou trocá-la. Então, com isso aí, começa aquela dúvida, se devemos esperar sintoma ou se nós devemos tratar o paciente mesmo assintomático. Lembrando, esperar sintoma você pode, se você não resolver logo o problema do paciente, não resolver a valvopatia, a sobrevida dele cai significativamente após o início dos sintomas. A morte súbita, que é muito temida, nesse grupo de pacientes assintomáticos com função ventricular esquerda, é pequena. Realmente não é uma coisa muito preocupante. Mas a grande questão é, quanto assintomático é realmente um paciente com estenose aórtica importante. Então, muitas vezes, principalmente, o paciente com idade mais avançada, ele se autolimita, o exercício físico já não é tão abundante, então, ele não tem dificuldade de reconhecer uma angina, uma tontura. Então, o que a gente vê que o diagnóstico, o sintoma que assusta mesmo, é a síncope. Os outros sintomas, o paciente vai levando e não valoriza tanto. Então, por isso que tem sido falado em fazer teste de esforço em paciente com estenose aórtica, naturalmente assintomático, sem disfunção ventricular esquerda. E essa meta-análise aqui de vários trabalhos mostra isso, que a chance do paciente ter uma estenose aórtica importante e um teste de esforço anormal é quase 50%. Então, 48,8% dos pacientes que fizeram teste de esforço, eles tiveram um teste anormal para quando tinham estenose aórtica importante, mostrando que aquele paciente realmente não é assintomático, ou seja, desmascarando os sintomas. Essa meta-análise também, essa outra aqui publicada por Rafiki em 2009, ele vê isso aqui, que a chance do paciente ter um evento cardíaco, que seria necessidade de cirurgia, aparecimento de sintomas, no paciente com teste de estenose aórtica importante, e teste de esforço normal é 18%. Se esse teste for anormal, isso sobe para quase 65%. Então, o teste de esforço realmente, ele dá uma luz, qual aquele paciente que vai evoluir mal ou bem. Então, os critérios utilizados para considerar um teste de esforço positivo nessas meta-análises foram muito variados. Como toda meta-análise tem suas questões, né? Mas uns avaliaram os sintomas, outros, queda da pressão arterial, ou a pressão arterial não subiu durante o esforço, depois empatou, baixa capacidade física, infradernivelamento do segmento ST. Então, foi um pouco variável. O tipo de teste também nessa meta-análise, uns usaram esteira, outros ciclomaca. Então, tem vários problemas nessa meta-análise, mas de uma maneira geral, a gente pode dizer que o paciente com estenose aórtica importante em um teste de esforço anormal, o risco dele ter um evento é aumentado. E quando se fala em morte súbita, também o teste de esforço foi interessante, porque o paciente que teve um teste de esforço normal, lembrando que todos tinham estenose aórtica importante, área valvada menor que um centímetro quadrado, e se diziam assintomático. Nesses aqui, a chance dele ter uma morte súbita foi de 4,9% quando o teste de esforço foi anormal, contra zero, quando ele teve um teste de esforço normal. Então, o teste de esforço é uma ferramenta que nós podemos usar para decidir se vamos deixar um paciente assintomático em acompanhamento clínico ou se devemos encaminhar para a intervenção. Lembrando que o teste de esforço não é classe 1 de indicação nas diretrizes, mas é classe 2A. E também a recomendação é que seja feito em um ambiente seguro, em um ambiente, em geral, hospitalar, com uma pessoa experiente, que pode apresentar algum sintoma durante o exercício. Esse outro estudo aqui, que vamos avaliar agora, então, se devemos intervir no paciente com estenose aórtica assintomático. Esse estudo Recovery, ele é um estudo randomizado, um dos poucos estudos randomizados, que avaliaram o tratamento conservador versus a troca valvá em paciente assintomático, aquele no estágio C, que é o que temos dúvida. E ele considerou, chamou de tratamento conservativo ou de tratamento cirurgia precoce. Avaliou os pacientes, todos com estenose aórtica importante, e seguiu esses pacientes durante oito anos. Então, quando a gente vê a mortalidade cirúrgica ou morte por qualquer causa, por causa cardiovascular, o paciente que ficou em tratamento conservador, ele evoluiu pior do que aquele paciente que foi submetido à cirurgia precocemente. E morte por qualquer causa também foi pior no tratamento conservador do que no paciente cirúrgico. Então, esse trabalho que é do Keng, publicado em 2019, também já nos mostra que talvez manter um paciente em tratamento conservador não seja uma estratégia muito segura para os pacientes nos dias de hoje. Essa meta-análise publicada em 2016, ela, com vários trabalhos, que também compararam pacientes assintomáticos, tratamento conservador versus intervenção, também mostrou que foi favorável, os resultados foram favoráveis a pacientes que foram submetidos à cirurgia ou TAV precocemente. Então, essa meta-análise não é de trabalho randomizado, exceto o do Keng, que é um trabalho randomizado, os outros não são, são registros, mas nós vemos aqui claramente uma tendência favorável ao paciente com estenose aórtica, que é tratado cirurgicamente ou por TAV. Esse aqui, bem mais recente, em 2020, também, o trabalho do Tani Gushi, que ele é um registro de estenose aórtica, esse ele acompanhou 3.800 pacientes, se nós olharmos aqui, os pacientes têm estenose aórtica importante, gradiente maior que 40 e área valvada menor que 1 centímetro quadrado, é um estudo japonês, se olharmos esse braço dos pacientes assintomáticos, ele deixou a critério do clínico que acompanhava o paciente, se decidia por tratamento por intervenção ou se mantinha o paciente em evolução clínica e ele viu que o tratamento opção por cirurgia ocorreu 291 pacientes e 1.500 ficaram em tratamento conservador. Lembrando que tratamento conservador não é que o paciente fique em tratamento conservador o tempo todo, não. À medida que, no decorrer da evolução, esses pacientes começam a ter sintomas ou queda da fração de injeção, eles passavam para o tratamento, a intervenção cirúrgica. e esse trabalho também mostrou um benefício em termos de todas as causas de mortalidade, pacientes que tiveram tratamento inicial cirúrgico foi melhor, 15,4 contra 26,4 naquele que foi o tratamento conservador e insuficiência cardíaca e com hospitalização a mesma coisa, 3,8 contra 19,9. Então, favoráveis os resultados observacionais foram favoráveis para o tratamento inicial se a troca valvar. Então, diante desses pacientes com estenose exaórtica importante, mas que se dizem assintomáticos, o que nós precisamos fazer além do teste de esforço nos pacientes que podemos fazer teste de esforço, que também é um pouco controverso quando esse paciente tem uma idade um pouco avançada e até um pouco filosófico. Um paciente de 80 anos que tem as atividades dele normais, independente, está satisfeito com a performance dele, física, não sei se vale a pena nós colocarmos esse paciente numa esteira para ver se ele tem ou não uma capacidade física normal. Então, no idoso é um pouco controverso o teste de esforço e muitas pessoas não recomendam que faça isso no paciente idoso, mas no jovem eu acho que o teste de esforço é bem favorável, que dá uma segurança para o médico e para o paciente caso a gente decida em deixá-lo em tratamento clínico. Então, alguns marcadores de mal prognóstico na estenose aórtica têm sido apontados como fibrilação atrial, a própria gravidade da estenose aórtica, o strain longitudinal, a fração de ejeção, entre outros, BNP, uma série e de outros marcadores de mal prognóstico. Eu trago alguns trabalhos mostrando isso. Então, os pacientes com estenose aórtica, principalmente com a idade um pouco mais avançada, o risco dele entrar em fibrilação atrial não é pequeno. Em geral, esses pacientes inicialmente têm uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e isso leva no futuro a uma disfunção sistólica que evolui para a queda da fração de ejeção, insuficiência mitral secundária e aí ele vai para aumento do atrio esquerdo, fibrilação atrial, etc. Então, esses trabalhos mostraram isso aqui, que o paciente com estenose aórtica é importante. foram 2.706 pacientes em 19 centros. Eles perceberam que a prevalência de fibrilação atrial é de 35% em pacientes com estenose aórtica e fibrilação atrial nova ou paroxística ocorre em 7% dos pacientes. Então, a gente vê que os pacientes a curva livre de todas as causas de mortalidade é muito melhor nos pacientes que têm risco sinusal do que nos pacientes com fibrilação atrial. A curva também livre de todas as causas de morte e acidente vascular também, como esperado, é muito melhor nos pacientes em risco sinusal do que fibrilação atrial. Quando a gente compara fibrilação atrial permanente em azul com fibrilação atrial nova ou paroxística também foi pior. Então, fibrilação atrial é um é um marcador de gravidade. No Dante nós fizemos um acompanhamento de 100 pacientes com estenosa óssea e fizemos rolta de todos esses pacientes e foi uma surpresa como esses pacientes tiveram quase 20% dos pacientes tiveram algum grau de arritmia supraventricular. Muitas extracísticas ventriculares, mas arritmia tax supra, fibrilação atrial, paroxística, que o doente nem percebia. Então, também é interessante no paciente desse tipo fazer um rolta e ver se ele faz fibulação atrial ou taque supra com muita frequência. Outro marcador de gravidade é a própria gravidade da estenosa óssea. Então, quando a gente fala da estenosa óssea grave, que é a área valvada menor que um centímetro quadrado, gradiente maior que 40 milímetros, mesmo assim, tem vários graus de gravidade, tem o grave, tem o muito grave. Então, nesse gráfico aqui, nós vemos que todos os pacientes têm estenosa óssea importante, com velocidade de fluxo entre 4 e 5 metros por segundo, entre 5 e 5,5 e maior que 5,5. E vemos que a curva, a sobrevida desses pacientes no decorrer de três anos foi significativamente menor quanto maior foi a velocidade de fluxo. Isso a gente não conseguiu comprovar nesse trabalho publicado em 2010 no Circulation, a mesma associação com a área valvada, mostrando que talvez a velocidade de fluxo seja um dado mais fiel do que a própria área valvada. Nós temos o costume aqui no Brasil, todos nós, de a gente ver mais talvez área valvada e gradiente. É claro que para calcular o gradiente, o ecocardiografista precisa da velocidade de fluxo, mas às vezes não coloca isso no laudo. Então, é interessante também nós nos acostumarmos a ver essa velocidade de fluxo que ela parece que foi mais fiel do que a área valvada em estratificar o paciente de maior risco. A fração de ejeção também, a fração de ejeção é um marcador muito importante que a gente persegue ele no paciente com estenose aóstica, aliás, em qualquer valvopatia. e as diretrizes como vocês lembram que eu falei lá no C1, ele fala o C1 e o C2, o C2 tem função menor que 50%, e alguns autores já questionam que talvez 50% seja pouco a gente esperar 50%. Então, esse trabalho publicado em 2018, entre outros, tem vários trabalhos com isso já. Esse acompanhou 1.600 pacientes, todos com fração de ejeção menor que 50%, e estenose aóstica importante assintomática. E ele distribuiu em três grupos, com fração de ejeção menor que 55%, entre 55% e 59%, e maior que 60%. Ele viu o seguinte, nessa curva aqui de sobrevida, em 60 meses, cinco anos, a sobrevida foi significativamente menor em pacientes com fração de ejeção menor que 55%. Então, 50% talvez seja muito pouco, né? Então, a sugestão é essa. Quando os pacientes tinham aqui, em vermelho, uma fração de ejeção maior ou igual a 60%, ou entre 55% e 59%, a sobrevida foi significativamente maior do que aqueles que tinham menor que 55%. E no lado direito, a gente vê quando ele dividiu entre maior que 55% e menor que 55%, que ele distribuiu em dois grupos só. E isso continuou consistente. Pacientes com fração de ejeção maior que 55%, em vermelho, tiveram uma sobrevida melhor do que menor que 55%. A mesma coisa, esse aqui, mostra, não só, esse primeiro slide que eu mostrei, foram dos pacientes que ficaram em acompanhamento clínico, tá? A estenose aórtica é importante e que ficou em acompanhamento clínico. E aqui, esse gráfico é do mesmo trabalho, mostra essa evolução da fração de ejeção em pacientes submetidos à cirurgia, à correção da valvopatia. E isso continuou bastante consistente. Então, mesmo depois de corrigir a doença valvó, no caso de estenose aórtica, os pacientes que tinham fração de ejeção maior que 55%, vermelho e verde aqui, e vermelho aqui, tinham uma sobrevida melhor do que quem tinha abaixo de 55%. Então, isso nos remete a pensar que talvez, como dizem as diretrizes, 50% seja um corte um pouco baixo demais, tá? Outro marcador de gravidade também, que a gente está começando a falar mais, nos últimos anos tem se falado, é o strain longitudinal do ventrículo esquerdo. E para estenose aórtica, ele tem tido um papel muito interessante. Esse trabalho aqui publicado em 2018, ele mostra 220 pacientes com estenose aórtica importante, todos assintomáticos e com fração maior de 50%, ou seja, é aquele estágio C1 da American Heart. E ele acompanhou esse paciente durante um ano. O gradiente médio desses pacientes aumentou, houve um aumento significativo do gradiente médio, houve um aumento significativo do grau de hipertrofia ventricular, a fração de injeção, que é o que nós estamos acostumados a ver, praticamente não mudou, vejam aqui na letra C, e o que houve uma diferença significativa foi do strain longitudinal, uma queda significativa do strain. Isso sugere o quê? que o strain longitudinal do BE pode anteceder à queda da fração de injeção. Então, é interessante que nesses pacientes que a gente está vendo muito de perto, esse strain nos dá uma luz daquele paciente que vai evoluir com disfunção ventricular esquerda. Então, o strain longitudinal pode anteceder à queda da fração de injeção. Bom, então, visto tudo isso, a polêmica da estenose aórtica assintomática, essa tendência não dos trabalhos randomizados, que existe só um, mas dos registros, dos estudos observacionais, da meta-análise, uma tendência a gente indicar cirurgia mais precoce no paciente com estenose aórtica assintomática, principalmente se ele for de baixo risco cirúrgico, nesses pacientes a gente deve procurar os marcadores de mal prognóstico, que são alguns daqueles que eu falei, fibrilação atrial, strain longitudinal, fração de injeção, gravidade, o BNP, então, a gente procurar e, diante disso, vamos escolher qual a intervenção mais adequada e mais segura para cada paciente. Então, fica o que nós temos hoje, TAV, ou troca-válvula cirúrgica, isso para a gente decidir entre uma coisa e outra, o risco, deve ser avaliado o risco, se o paciente é inoperável, de alto risco, risco intermediário, baixo risco, a idade do paciente, as dificuldades técnicas, tanto transcateta como cirúrgica, e, naturalmente, a anatomia da válvula órtica e da aorta. Então, para a gente decidir isso, principalmente no paciente idoso, temos que pesar os benefícios e os riscos, como eu falei, melhorar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade, manter a independência do paciente, ou deixar esse paciente do jeito que ele está considerando um tratamento paliativo, já que ele tem muitas comorbidades, etc. E pensar nos riscos, mortalidade, hospitalização prolongada, necessidade de antipobulação, antiagregação, etc. E, para isso, aqui, esse diagrama nos mostra tudo o que a gente deve pensar. No centro, claro, está o paciente, a família e a decisão do Hartini, que aqui, como foi comentado por Maurício, isso tem sido cada dia mais forte, que ajudou muito o nosso raciocínio, dividir responsabilidades e ideias muito bom, tanto para nós como para os pacientes, e avaliar a morbidade cirúrgica, o status funcional, o objetivo, a associação com doença, outras doenças valvárias ou doença coronária, a idade do paciente, os valores culturais, a chance de sucesso com os tratamentos percutâneos, etc. Então, tudo isso temos que avaliar. O que nós fazemos no dia a dia, diante de um paciente com estenose órtica, vemos o risco cirúrgico dele, levando em consideração a fragilidade, o grau de dependência, as comorbidades, a função ventricular, os escores, apesar dos escores não serem muito fiéis ao paciente com estenose a órtica, é uma luz que a gente pode ter, embora ele não reflete realmente o estado do paciente, às vezes superestima, às vezes subestima, então, a gente usa até para trabalho, tudo, então é bom ter um escopo, uma coisa mais objetiva, né? A avaliação anatômica da válvula órtica e da horta, avaliação do acesso através do eco, do tomo, da cine, então essa parte aí é muito interessante, que às vezes a gente pretende fazer naturalmente uma, um TAV e o paciente não tem, não tem acesso bom, a válvula órtica também tem alguns detalhes que o resultado não é bom, então tudo isso tem que ser avaliado pelo Hartime, né? E, e dentro, concluir se o paciente é de risco alto, intermediário, baixo, inoperável, isso é muito interessante, o paciente é inoperável por motivos clínicos ou por motivos técnicos, né? Isso faz uma diferença grande, porque se ele é inoperável por motivos clínicos, será que ele deve submeter a TAV também ou não seria um tratamento fútil? Motivos clínicos, eu quero dizer, paciente muito idoso, com funcionalidade baixa, que não, então, será que vale a pena a gente intervir com uma técnica tão mais cara, etc., colocar o paciente em risco até de fazer uma VC ou fazer um BAVT, então, é um pouco filosófico isso aí, por isso que o Hartime é muito importante e a conversa com o paciente e com a família. Então, a partir de agora, eu vou falar rapidinho sobre os trabalhos, que eu tenho certeza que vocês sabem bastante, isso foi muito comentado, né? E o TAV, que veio para resolver esse problema dos pacientes idosos nos Estados Unidos e na Europa, vários trabalhos demonstraram que cerca de 30% dos pacientes com estenose aórtica importante, eles não recebiam nenhum tipo de tratamento, então, ficavam em tratamento clínico, apesar de ter sintoma, apesar de ter estenose aórtica importante, só porque tinham alto risco cirúrgico ou idade avançada, então, 30% ficava sem tratamento. Então, nesse caso, vários trabalhos demonstrados aqui, tanto de da prótese auto-expansiva, como balão expansiva, começou em pacientes inoperáveis, depois caiu para pacientes de alto risco, risco intermediário, baixo risco, e agora até já está acontecendo trabalhos em pacientes assintomáticos. Esse slide mostra exatamente como evoluiu, quando começou mais ou menos em 2002 aqui, a primeira TAV, vocês podem ver que o STS, esse gráfico é sobre o STS, eles tinham o STS acima de 12, a média de STS era acima de 12. Depois, a família partner começou já a dar uma queda, risco intermediário, baixo risco, tanto para válvula auto-expansiva como balão expansiva, e agora o partner 3, que foi de baixo risco, publicado em 2019, a gente vê que o STS foi abaixo, foi na casa de 2, por aí. Então, houve uma queda significativamente do risco dos pacientes submetidos à TAV, com resultados excelentes também. Então, esse é o trabalho que mostra os pacientes inoperáveis, mostrando uma superioridade incontestável aqui do tratamento de TAV contra o tratamento clínico nesses pacientes, então, um NNT de 5 pacientes foi muito bom, então, TAV, naturalmente, é superior ao tratamento clínico do paciente com estenose aórtica, depois, os pacientes de alto risco, um segmento de 2 anos, mostrou que TAV foi não inferior à cirurgia, depois, no risco intermediário, quando se pensa na via transfemoral, TAV foi superior à cirurgia, e assim, os trabalhos foram evoluindo, chegando no Part 3, de baixo risco, quando foi os endpoints primários de morte, AVC e re-hospitalização, foi atingir, inclusive, a superioridade, 8,5 versus 15% em 12 meses, desde o início aqui, nos primeiros meses, já houve uma diferença, e se manteve em 12 meses também, então, TAV era um paciente de baixo risco, nesse trabalho, ele foi superior ao tratamento cirúrgico. Isso aqui mostra, com o AQM e outro, a evolução da indicação e a idade, quando a gente fala em baixo risco, todos sabemos que não significa paciente jovem. Então, aqui a gente pode ver em verde a idade do paciente e em amarelo o STS score. Então, a gente vê que a idade do paciente no começo da família Part, aqui no Part 1B, quando o STS era de 11%, a idade era na casa de 83. essa idade foi caindo no decorrer dos trabalhos e chegando aqui no Part 3 a 73,3 anos, ou seja, paciente mais jovem, mas não significa paciente jovem, né? O paciente continua classificado como idoso, mas sabendo que houve uma queda significativa, tanto da gravidade do paciente, como da idade do paciente, e aí o TAV foi um sucesso como nós sabemos, né? Esse aqui é para chamar atenção, no registro do STS, ele tem 72 mil pacientes com intervenção na válvula órtica, TAV foi 19% e troca a válvula 81% e pacientes de todas as idades aqui, por isso que essa diferença TAV naturalmente, hoje a gente sabe que está crescendo significativamente. Só para chamar atenção, que o TAV, ele, na idade jovem, aqui de 55, 56 anos, está vendo aqui em azul, em cinza, ele não está subindo, ou seja, não está aumentando, quer dizer, houve um aumento pequeno, né? O aumento realmente de TAV foi no paciente com idade maior que 76 anos e entre 66 e 75 anos. Então, o TAV tem sido cada vez mais usada no paciente com idade acima de 66 anos, segundo esse registro aqui. Nos pacientes mais jovens, ela tem se mantido um leve aumento aqui, mas não tem evoluído tanto, né? Claro, a preocupação do TAV, naturalmente, é a durabilidade nos pacientes mais jovens, tá? Essa, essa outra, esse outro registro é pra falar um pouquinho de válvula órtica bicúspide, né? Que também é um procedimento de TAV, a gente sabe que na válvula órtica bicúspide ele é um pouquinho mais polêmico, né? Os hemodinamicistas, mais polêmico não, mais desafiador, né? A palavra. Os hemodinamicistas podem falar melhor do que eu. E esses trabalhos randomizados excluíram válvula órtica bicúspide, né? Então, válvula órtica bicúspide, os pacientes com válvula órtica bicúspide foram excluídos dos trabalhos, dos grandes trabalhos randomizados. Mas tem vários registros que mostram TAV em válvula órtica bicúspide e os resultados são favoráveis, né? Ele, a válvula órtica bicúspide, ela perde em relação a uma tricúspide principalmente no quesito de líquido, de vazamento paraprotético, né? Ela pode deixar um pouco mais de vazamento paraprotético do que no paciente com válvula tricúspide, né? E também alguns problemas com ruptura de anel e tal. Isso foi praticamente resolvido, naturalmente, não resolvido, mas bastante minimizado com a experiência de quem faz o procedimento e com as próteses de nova geração e com o conhecimento da anatomia válvula, que com a adventa TAV, se aprendeu bastante sobre a anatomia da válvula órtica, né? Às vezes, ela não é tão redondinha como nós pensávamos, um pouco mais elíptica, o cálcio pode invadir a via de saída, etc. Então, tudo isso é analisado pelo hemodinamicista e, com experiência, hoje, válvula órtica bicúspide não é mais uma contraindicação para a TAV. De uma maneira geral, quando compara válvula bicúspide contra a cúspide, né? TAV em bicúspide contra a cúspide nesta revisão sistemática e meta-análise, a mortalidade foi igual, o risco de AVC foi igual, até o vazamento paraprotético e a mortalidade em um ano. Então, praticamente a mesma coisa quando o doente é bem avaliado. Então, em resumo, só para mostrar o que dizem as diretrizes, diretriz europeia de 2017, ela recomenda cirurgia em pacientes naquele estágio C2, que é a parceria de gestão menor que 50%, eles mantêm 50% ainda, é classe 1, nos pacientes naturalmente assintomáticos, está vendo, que tem um teste de esforço com sintomas, que acredita-se que aqueles sintomas são decorrentes da estenose aórtica, ele também considera como classe 1. A indicação de fazer um teste de esforço não é classe 1, mas é classe 2A, eles consideram indicação cirúrgica como classe 1, se o paciente apresentar sintoma no exercício físico, se ele apresentar uma queda da fração de gestão, ele considera como 2A, e se ele apresentar aqueles marcadores que nós comentamos, que é a velocidade de fluxo maior que 5,5 metros, níveis de BNP aumentados, algum grau de hipertensão pulmonar, calcificação importante ou progressão da doença mais que 0,3 metros por segundo por ano na velocidade de fluxo, eles consideram como 2A também, ou seja, a maioria acredita que é o paciente assintomático, se tiver algum desses detalhes comentados, devem ir para intervenção. Aqui também American Heart 2017, tem a de 2020 também, que fala isso, a cirurgia recomendada em pacientes sintomáticos, não tem dúvida, estágio D, e nos assintomáticos, estágio C, que encontrem algum critério para indicação, que são aqueles que nós já comentamos, e que sejam de risco baixo ou intermediário. As nossas diretrizes também recomendam a mesma coisa, e nós chamamos de complicadores, a fração de injeção menor que 50%, teste de esforço ou a valvopatia crítica. Então, a nossa diretriz é também bastante didática, passo 1, 2, 3, 4 e 5, então, seguindo esses passos também, ajuda bastante o clínico no raciocínio de que paciente deve ir para intervenção ou não. Uma pequena palavra sobre a terapia antitrombótica no TAV, continua também ainda muito controversa, a terapia antitrombótica foi herdada dos estentes, da hemodinâmica e dos estentes, e todos os trabalhos randomizados, eles consideraram dupla antiagregação plaquetária, aspirina e clopidogrel, e com isso ficou ficou isso aí, por enquanto continua sendo, então, para pacientes contábeis, aqui à direita, o que recomenda nos 3 a 6 primeiros meses, paciente de baixo risco cirúrgico, é recomendado AS e clopidogrel, como classe 12B, vejam, tem realmente uma indicação um pouco fraca, e também pode-se pensar nos 3 primeiros meses, numa anticoagulação, nos pacientes de baixo risco, com Marevan mesmo, e deixando o INR em 2,5 e também é 2B. Depois desses 3 a 6 primeiros meses, a gente deixa só com aspirina. Então, os trabalhos que compararam Ribaroxabana, tentaram anticoagular esses pacientes não foram favoráveis. Então, anticoagulação, claro, se o paciente tiver fibrilação atrial, deve ser anticoagulado em razão da fibrilação atrial. Para a TAV, propriamente dito, o que se faz ainda é isso, a herce e clopidogrel nos 3 primeiros meses, de 3 a 6, dependendo do risco. Hoje, nós não estamos mais fazendo dose de ataque também, que nós fazíamos igual para os tentes, dose de ataque pré-procedimento, hoje não fazemos, mantemos isso durante 3 a 6 meses, e depois aspirina sozinha ou clopidogrel se o paciente tiver alguma contraindicação para aspirina. Bom, resumindo, a indicação de intervenção na estenose aórtica importante deve se basear nos sintomas e nos marcadores de mal prognóstico, fração de injeção, fibrilação atrial, strain longitudinal, BNP, a gravidade da estenose aórtica, teste de esforço alterado, a cirurgia é ainda a primeira opção em pacientes jovens, TAV tem se mostrado efetiva e segura em pacientes com estenose aórtica importante, sintomático, independente do risco cirúrgico, ela está indicada em pacientes ainda acima de 70 anos, deve ser indicada para jovens quando considerados de risco proibitivo, são aqueles jovens que têm nós temos um paciente super jovem, de 55 anos até médico, ele teve um linfoma, fez radiação, então ele tem um tórax super hostil, uma aorta calcificada, óbvio que ele tem que ir para um TAV, independente da idade. TAV pode ser usado em pacientes com uma aorta bicúspide, com as próteses de nova geração e com uma equipe bem treinada. Bom, era isso que eu tinha para falar, muito obrigada pela atenção. Excelente, professora, estou encantada aqui com a sua didática nesse tempo apresentar tanta informação útil assim para a gente. Bom, queria abrir para perguntas aí da nossa plateia virtual, quem quer se manifestar? Enquanto o pessoal se aquece aí, professora. A respeito da FA, eu achei muito interessante, a professora deixou muito bem claro por vários trabalhos, por dados consistentes, a importância da presença da FA no paciente que vai se submeter ao tratamento da válvula órtica, seja ele cirúrgico ou TAV. e como que tem sido a conduta de vocês, a conduta prática nesse paciente? Vocês têm programado a tentativa de cardioversão elétrica? Existe algum critério para tentar? E uma vez que se decidiu tentar, ele é feito imediatamente no procedimento de TAV? É claro que na cirurgia já faz parte, mas como que está essa abordagem da FA no paciente que já tem FA? No paciente idoso, que em geral é o que vai para a TAV hoje, nós não tentamos reverter se a fibrilação atrial dele é de longa data. Ato esquerdo já grande, fibrilação de longa data, a gente não tenta reverter. E temos visto que as tentativas são em vão, né? No início tentamos, mas volta aquela fibrilação atrial ou nem reverte. Então, no idoso que vai para a TAV a gente não tenta, se for permanente, de longa data. Se ele for de pouco tempo, então sim, a gente tenta depois do procedimento a gente dar um tempo para esse paciente recuperar, diminuir a atriz esquerda, remodelar um pouco o coração e a gente tenta igual fazendo com estenose mitral também. Primeiro resolve a valopatia, dá um tempo para ver se remodela e depois tenta. Só se a fibrilação atrial for de pouco tempo. Alô? Tá, você entrou. Tá bom. Ótimo. Alguma pergunta, pessoal? Malão, fica à vontade. só que abre seu microfone, meu amigo. Oi, Malão. É você? Pois é. Eu vi que era você, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer tudo hoje. Por isso, tem que ser Cláudio Esté, minha colega de turma lá em Recife. Ai, que bem. tudo jóia, né? Pois é, mas parabéns pela sua aula. E, bom, em relação à TAV e marca-passo, que é um tema, deixa eu só desligar aqui que o celular também está ligado, se me desculpem. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu tirar aqui o celular. E, em relação ao marca-passo e TAV, obviamente a TAV, ela tem como um complicador, né, no pós-TAV, são os bloqueios atriventriculares, principalmente naquele período pé e TAV, né, nas primeiras 24 horas você tem um grande percentual de bloqueio de rame esquerdo, isso aí vai reduzindo pelo edema e tal, e desaparece. Quais são, assim, os complicadores que você vai indicar um paciente para a TAV? Qual é aquele paciente que vocês consideram como principais complicadores a possibilidade de evoluir para um BAV total ou um bloqueio de rame esquerdo? Qual é aquele paciente que eles dizem, esse paciente aqui vou preparar o pessoal do marca-passo que eu acho que vai gerar um bloqueio e talvez precise do marca-passo. Qual seria aquele paciente mais ou menos, assim, na experiência de vocês? Alistair? É, o paciente que já tem, né, um bloqueio de rame direito, então a gente já fica de olho, ainda mais se o QRS for muito largo mesmo, ou isso se for junto ainda com o BAV de primeiro grau, que não é raro acontecer, então a chance dele com o BAVT é grande. Do ponto de vista anatômico, o Maurício pode me ajudar, mas às vezes o local de calcificação, né, que a calcificação às vezes invade um pouco a via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente chama, parece que faz um dente, né, isso também já deixa a gente um pouco esperto, né, a necessidade de fazer uma pós-dilatação, então, nesses casos, a gente já tenta evitar também, então, são esses casos que a gente fica de olho, né, a chance de colocar marca-passo existe ainda, na cirurgia também, lembrando que tem chance, né, de precisar de marca-passo pós-operatório cirúrgico, e é menor, naturalmente, TAV perde para a cirurgia em relação à marca-passo, e que isso diminuiu bastante, porque também antigamente a gente ficava muito preocupado, né, quando o paciente fazia um BRE, já implantava marca-passo definitivo, hoje a gente espera, segura um pouco, observa, faz um ROLTER, então, às vezes, reverte, né, e aí eu queria até te perguntar se você tem experiência com isso, eu li um trabalho que desses pacientes que colocaram marca-passo definitivo, depois eles viram, um ano depois, nem todos estavam precisando do marca-passo mesmo, né, então, não sei se você tem experiência com isso, paciente de TAV, às vezes coloca o marca-passo ali e depois nem usa, aqui a gente até tem uma certa, assim, talvez a gente não tem um volume de TAV tão grande, mas tem sim, e assim, a necessidade de um marca-passo, ela, assim, a nossa complicação na necessidade de um marca-passo é até baixa, sabe, mas esses pacientes, por exemplo, quando tem um bloqueio de ramo direito, o Maurício já avisa, olha, esse aqui é um super candidato, aquilo que você falou, esse paciente muito calcificado, pacientes que tem disfunções válvular também associadas, tal, esses pacientes são candidatos ao implante. Com relação a isso aí, de muitos pacientes voltarem, dependendo do tipo de bloqueio, se você só faz, por exemplo, um bloqueio de ramo esquerdo e um bloqueio de ramo esquerdo e um bloqueio de elevado grau, a gente, obviamente, o ideal é a gente colocar o marca-passo. Desses pacientes aí em humano, pelo menos, uma boa parte reverte isso aí. Eu não tenho nenhum dado, porque a minha casuística é muito pequena e eu não vi sobre isso aí, mas eu já vi na literatura, fiz uma revisão recente, que boa parte desses pacientes revertem, mas essa reversão não significa, isso é interessante, muitas vezes ele reverte naquelas 24 horas que você fez o rôter. Isso não significa que durante todo o tempo, porque esses pacientes idosos que têm calcificações e tal, que já tiveram traumas, eles podem fazer bloqueios paroxísticos intermitentes. Então, assim, não quer dizer que eu reverti aquilo ali, a não ser que você faça o eletrofisiológico e veja que o sistema de condição, mas o que eu vi no trabalho, eles fizeram o rôter e ele estava tudo bem. Então, não dá para a gente afiançar que, olha, poxa, vamos tirar o marcapasso, não dá para fazer isso. É que são pacientes de altíssimo risco e tal, eu acho que, mas que uma boa parte, isso aí a gente precisa ver qual seria esses pacientes exatamente, isso vai me estimular a dar uma estudada boa, ver esse tipo de abordagem, quais são os pacientes que realmente, qual é a característica do paciente que volta para o ritmo próprio. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui, viu? Parabéns, eu quero agradecer ao Maurício por trazer uma pessoa tão brilhante como você, nossa colega de turma lá em Recife, também fui colega lá nossa no Dante, de Recife para o Dante, você e a Nísia, né? isso aí, prazer em viver. Um abração para você, viu? Muito obrigado. O mundo virtual tem essas vantagens também, né? É. Mas, professora, só complementando a questão do marcapasso, o Malan, além desse status da condução pré-intervenção, a gente ainda observa algumas coisas que é o tipo da prótese utilizada, né? As próteses balão expansível tem aparentemente, assim, tem dados mostrando que tem menos necessidade de marcapasso. A posição onde a gente hoje libera mudou em relação ao início, a gente faz o que a gente libera de posição mais alta ou mais aórtica, levando a menos compressão, menos trauma local ali na via de saída, principalmente na parte septal, onde desce os feixes de condução, os feixes de ris, Então, isso tem diminuído sensivelmente a incidência do marcapasso postado. Agora, uma coisa a se observar, Malan, eu achei interessante isso da gente pensar naqueles que colocaram e que talvez não precisassem, mas muito pior, e o que a gente já observou aqui, é aqueles onde não colocamos e voltaram com um evento precoce, dentro de 30 dias com uma síncope, uma lipotímia, nós temos um caso de morte súbita com nove meses que não sabemos se foi isso, ficou sempre, ficou no ar, mas, e conversando com os colegas, essa sensação é sempre pior. e para terminar esse tema, doutora, nós estamos fazendo aqui um estudo de avaliação do período HV e o Malan, com o Silvio Aless, que é o nosso eletrofisiologista, a gente faz pré e pós-tage e não compilamos os dados, não concluímos, mas já vimos alguns casos que esse estudo determinou que o paciente deveria ir para marcapasso, mesmo sem ter os critérios tradicionais, sendo, portanto, mais conservador, mais protetor nessa indicação. Certo? Bacana. O doutor Fernando levantou a mão ali, professora, vamos ver que pergunta que ele tem. O doutor Fernando é intervencionista do grupo e com uma boa experiência em TAV também. Bom dia, doutora Estela, tudo bem? Tudo. Parabéns pela aula primeiro, foi excelente. E o que eu queria perguntar para a senhora é que no pré-procedimento a gente tem uma dificuldade muito grande às vezes de verificar pelos scores de risco que a gente tem se esse paciente realmente é um paciente grave, se é um paciente de alto risco. A gente sabe das falhas dos scores, tanto do STS quanto do Euriscore, quanto até o risco de TAV que vem sendo desenvolvido hoje em dia. Agora, uma coisa que a gente vê muito e que eu queria saber na opinião se tem alguma coisa mais objetiva para a gente avaliar é a fragilidade do paciente, porque a gente vê pacientes frágeis, mas é um dado muito subjetivo, é difícil a gente determinar esse grau de fragilidade. Existe alguma coisa mais objetiva que vocês usam para determinar isso? Sim, ótima pergunta essa. Nós temos uma parceria com o setor de cardiogeriatria lá do Dante que tem geriatras mesmo. e nós aprendemos muito com eles porque nós fazíamos essa avaliação de fragilidade muito subjetiva, olhando a carinha do doente, se era magrinha, principalmente mulher, magrinha, tal, tal, tal. Mas a gente teve várias surpresas, às vezes as gordinhas ou os gordinhos eles chamam de frágeis e as magrinhas de robusto. A gente falou, opa, como é que é isso? Então, ela chama de avaliação geriátrica ampla. Elas são praticamente cinco folhas de perguntas. Primeiro, eles avaliam as comorbidades que, na verdade, a fragilidade tem a ver com o número de comorbidades. Então, acima de três comorbidades, hipertensão, diabetes, acidente de pássula cerebral prévio ou insuficiência renal, o paciente, aí ele classifica em pré-frágil ou frágil. Aí depois ele vai ver a força, ele vê a força palmar, usa aquele aparelho mesmo, aí a força do paciente e aí vê o grau de sarcopenia, resumidamente, tem outros detalhes, mas só para a gente saber, vê a sarcopenia. Depois ele faz um testezinho de caminhada também, vê a habilidade do paciente, a independência, depois ele faz um mini mental teste, cognição. Bom, são cinco páginas de avaliação geriátrica ampla e a gente teve várias surpresas com isso. Aquilo que, na minha opinião, eu dizia, nossa, eu acho que ela é boa essa paciente, é robusta. Quando vai para avaliação geriátrica, vem como frágil, sarcopênica, que é gordinha, mas às vezes é desnutrida, né? Então, tudo isso tem um impacto de risco. então, se vocês tiverem uma possibilidade, provavelmente tem aí, e o geriatra, muda muito a visão do cardiologista, tá? Até quando a gente apresenta, nós apresentamos que temos avaliação geriátrica ampla e outro setor, do próprio Dante Pazanese, que não tem essa parceria com a cardiogeriatria, a gente tem até uma divergência por paciente que a gente acha que é alto risco, não é só frágil, né? É tudo, fragilidade, sarcopenia, risco de queda, risco de depressão, eles avaliam tudo isso, risco social, às vezes o idoso é só, ele é sozinho, não tem quem leva nas consultas, não tem quem traga, anda de ônibus, então, tudo isso é levado em consideração, então, é bem mais complexo, como você falou, e tem vários índices, né? Que depois, se quiser, até eu passo para vocês também aí, várias coisinhas que são avaliadas para chegar a essa conclusão, realmente os scores ou superestimam ou subestimam, tem que ter uma avaliação mais ampla mesmo. Obrigado. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Professora, na sua experiência de valvopatias em geral, um tema que eu não sei se a senhora tem dados, mas eu vejo pouca correlação, a senhora mencionou alguma coisa ampassando, e eu acho que a gente estuda pouco, é a questão da hipertensão pulmonar nesses pacientes, e muitas vezes é muito difícil separar o sintoma se ele vem de uma valvopatia, seja óptica, seja outra, e quando ele tem a hipertensão pulmonar com ou sem DPOC, então, como que a senhora enxerga essa questão da hipertensão pulmonar na indicação e mesmo no pós-intervenção, pós-Tave, se pós-cirurgia, se tem apresentado queda, melhora de sintoma? A hipertensão pulmonar é um problema também no idoso, porque, em geral, ele vem com uma comorbidade, muitas vezes uma carga tabágica importante, sequela disso, DPOC, enfisema, então, é importante diferenciar se a hipertensão pulmonar é decorrente da doença do lado esquerdo do coração, que seria aquela classificação ali da da hipertensão pulmonar o tipo 2 de hipertensão, esse se beneficia com a correção da estenose aórtica, mas, em geral, esse paciente é um estágio bem mais avançado, tem aquele trabalho de Generon, que ele classifica de 0 a 5 a repercussão hemodinâmica da estenose aórtica, no 5, o paciente já tem disfunção ventricular esquerda, insuficiência mitral, dilatação atrial, e hipertensão arterial pulmonar, então, quando o cara tem hipertensão arterial pulmonar, decorrente da estenose aórtica, ele deve ter disfunção ventricular esquerda, insuficiência mitral, em geral, fibrilação atrial e HP, esse talvez se beneficie, apesar do risco ser maior, é o estágio mais avançado, mas se eu corrigir a valvopatia do lado esquerdo, pode haver algum benefício. Por outro lado, se o paciente tem tudo isso, tem estenose aórtica importante, não tem disfunção ventricular esquerda, não tem fibulação atrial, e tem um HP, a gente já fica meio achando estranho que ela seja decorrente da estenose aórtica, e aí temos que avaliar mesmo o pulmão. Se isso for decorrente de uma doença pulmonar, então o benefício de você abrir essa válvula órtica não é muito importante. Às vezes é muito difícil a gente fazer esse diagnóstico diferencial, se é de uma doença pulmonar ou é secundário nas valvopatias de uma maneira geral, a mitral e tal. O que a gente sabe é se tiver hipertensão pulmonar decorrente da doença do lado esquerdo, vale a pena tratar do lado esquerdo. O risco é maior, mas o benefício é muito bom. Mas se ele tiver as associações, que seria pós-capilar, no caso, hipertensão arterial pulmonar, decorrente de hipertensão capilar pulmonar pós-capilar, vale a pena. Mas há muitos pacientes que tem ela mista, tem pré e pós-capilar. Ou tem uma doença pulmonar, então às vezes o diagnóstico diferencial é bem difícil. Aí ele tem que avaliar caso a caso mesmo, né? É verdade. Mais alguma pergunta? Bom, professor, se ninguém pergunta, eu vou abusar de mais uma aqui. Como que a senhora tem? São duas que talvez podem ser respondidas junto. A primeira é assim, que a senhora falou que o strain longitudinal é um critério que a gente pode ter ele alteração mais precoce antes da fração de ejeção. Ele funcionaria também na IAO? E outra pergunta, uma vez tratado, a senhora sabe se depois ele recupera, uma vez feita a TAV, tanto ou a cirurgia? Dúvida também, porque se a gente fizer, vamos supor, ressonância magnética nos pacientes, tanto com IAO, já que você tocou na IAO, como na estenose, a gente vê que alguns pacientes têm algum grau de fibrose. Até nos pacientes com estenose aórtica e discursão ventricular esquerda, essa discursão ventricular esquerda pode ser decorrente só dessa pós-carga elevada, como eu falei lá que é aquele UDU, né? Que é o afterload mismatch, a faixa de ejeção cai, mas ele ainda tem um gradiente muito alto, esse paciente também tem strain longitudinal baixo e eles recuperam, em geral, talvez não normalizem, mas recuperam muito, tanto o strain como a faixa de ejeção. Mas tem alguns pacientes que já têm algum grau de fibrose, tanto na estenose como na insuficiência, esses não vão recuperar. Então o strain longitudinal ele é mais sensível, então numericamente a gente pode até ver uma melhora da fração de ejeção, mas o strain não melhora tanto nesses pacientes que já têm uma fibrose mesmo, tá? Então se a gente for ver em termos de fibrose, quando ele já tem a fibrose instalada, não vai melhorar. Por isso que a tendência é a gente ser um pouco mais precoce, tanto na IAO como na estenose, para evitar essa fibrose, que tem sido visto mais na ressonância mesmo do que nos outros exames complementares, né? Ok. Professor, a questão do gradiente, esse é um tema muito discutido entre os hemodinamicistas e ecocardiografistas, eu não sei se tem algum ecocardiografista aqui nos assistindo aí da equipe, mas a gente agora está muito em voga que às vezes a gente tem uma discrepância grande no pós-intervenção entre o gradiente medido no eco e o que a gente mede na hemodinâmica, né? A senhora tem observado isso aí também no follow-up dos pacientes no ambulatório? Essa discrepância você diz a... Às vezes a gente completa o procedimento com sucesso, mede o gradiente dentro da sala e o gradiente está menor que 10, mas... E a válvula bem implantada, não tem leak importante, aparentemente sem mismatch, mas aí o eco mede, talvez no dia seguinte, é um gradiente ali de pico de 25, 30, não chega a ser grave, mas que a gente considera um pouco incompatível com o que a gente está vendo e com a hemodinâmica, que a rigor é o padrão ouro, né? É. Isso também eu vejo até na pré, sabe? A hemodinâmica sempre dá um gradiente menor, né? O gradiente da hemodinâmica a gente sabe que não é igual ao do eco, né? O momento onde se mede o gradiente é diferente, né? Então, uma das explicações já é essa mesmo. Mas eu vejo muita discrepância, sinceramente, mais pré do que pós. Porque pós, como é no momento imediato, depois ele não repete o cátio, a gente nem valoriza muito esse gradiente, né? E às vezes o paciente está um pouco sedado, hipotenso, então esse gradiente a gente prefere ver o do eco mesmo. Agora o pré, quando o doente vai para cateterismo, que a maioria vai mesmo, a gente hoje em dia não é costume mais medir o gradiente, né? Aferir o gradiente, não é mais costume dos hemodinamicistas. O eco já dá o gradiente, a gente não fica lá cutucando a válvula órtica, calcificada, para ver o gradiente, que a gente já sabe que a gente não usar o órtico é importante. Mas quando faz, é uma decepção. O gradiente do hemodinamic é sempre menor do que o do eco. Então, eu acho que eu prefiro ver o do eco mesmo. E esse pós-operatório imediato, pós-stave, eu acho que tem todas essas coisas que talvez interfiram, Dê um gradiente mais baixo, não sei. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, professora, já estamos abusando do seu tempo, oito e quinto. Ah, que é isso. Dá vontade de ficar perguntando mais, usufruindo do seu conhecimento. Mas, eu queria, então, encerrar a nossa sessão aqui, agradecendo a participação de todos. Malanzinho, que veio aí prestigiado. E agradecer à senhora pela disponibilidade novamente do tempo. esperamos revê-la em outras ocasiões aqui conosco, com outras válvulas ou com essa mesma válvula. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, foi um prazer. E agradeço a Eduard, ao hospital, à sua equipe toda. E a Malanzinho aí, que estava com saudade, faz muito tempo que eu não vejo Malan. Estou vendo Malan e Fátima. Fátima, está boa? Está tudo bem? Fátima. Está muito bem a Fátima, está ótima. Que bom. Então, foi ótimo para mim. Foi ótimo vê-los todos, tá, Maurício? Obrigada mesmo, tá? Ok, obrigada, senhora. Obrigado, pessoal, um ótimo dia. Igualmente, tudo de bom. Tchau, bom dia a todos. Obrigada, tchau.